Eu vou chamar uma sonora aqui de um jogador, um trecho de uma entrevista, de um jogador que eu quero a sua palavra a respeito desse atleta. Eu queria saber se você gosta dele. Paulinho, autor dos últimos dois gols do Atlético, dos gols da vitória do Atlético pra cima do Corinthians, tem jogado muito bem. Paulinho, fala com a gente aí. É um jogo de mata-mata, pede bastante raça, bastante vontade. E isso vem comigo já, é um instinto meu de, sempre quando eu faço gol, comemorar de uma forma mais extravagante pra poder mostrar pra todos que a gente tá ali com muita raça, com muita vontade, pra conquistar os êxitos que o clube merece. Eu quero só a sua palavra pra falar a respeito do Paulinho. Paulinho, que é importante a gente lembrar, né? Nas temporadas dele na Alemanha, nas temporadas que ele passou no Vasco, foram duas, ele era muito novinho, muito novinho quando ele saiu do Vasco, depois foi pra Alemanha. Ele tem 17 gols, né? Nesse período todo aí que ele ficou pegando a Alemanha e pegando também o período que ele passou no time profissional do Vasco, que foram duas temporadas, ele marcou 17 gols. Hoje no Atlético ele já tem 8 gols. 11 gols marcados e 5 assistências, se a minha memória não falha. Mas são 11 gols marcados e 5 assistências. E ainda tem muita gente pegando o pé do Paulinho. Quando eu falo isso a respeito do passado do Paulinho, é pra muitos torcedores entenderem que o Paulinho sempre foi, desde a base, aquele jogador que leva a bola até o ataque. Que tem esse trabalho de evolução pro ataque. Ele nunca foi o definidor. E tá acabando se tornando um definidor. Mas mesmo assim, parte da torcida do Atlético pegou muito no pé desse atleta. Ré, eu queria só a palavra sobre isso. Quando a gente falar de Paulinho pegar no pé, a gente tá no mês de maio, né? Ele fez bons jogos pelo Atlético, já se mostrou um cara que se entrega pelo Atlético. O torcedor tá passando ponto quando pega muito no pé do Paulinho. Devaneio, loucura. É, isso pode ser. Vamos aos fatos, senhores. Paulinho chega no Atlético com uma grande aposta. Ele não chegou no Atlético como craque, como chegou o Hulk. Ah, chegou sim. Não chega, não. Sabe pra quem que ele chegou? Sabe por que que ele chegou? Como é que é? Então tá ganhando o mesmo salário. Não, aí você tá falando o seguinte, calma, vamos lá. Uma coisa é o seguinte, você vai contratar um craque. Quem que é craque? É Hulk. Pavão você poderia considerar um cara diferenciado, calma. Diferenciado por quê? Porque o cara foi seleção argentina, foi campeão com boca e saiu. O que que acontece com o Paulinho? O Paulinho é um excelente atleta, tinha tudo pra performar, foi pra Alemanha e não deu certo. Não deu certo. Ele volta ao Atlético precisando reerguer o seu futebol. E no Atlético ele encontra esse caminho. É um cara que, você falou muito bem, sempre jogou pelas laterais, sempre jogou pelas pontas. No Atlético ele é praticamente um centroavante. Repare bem, o Atlético joga com o Hulk, com essa formação atual do Kudê, circulando pelo meio central atleticano, com Pavão passando pela ponta e quem que sempre tá na área perdendo ou não ou fazendo seus gols? É o Paulinho. Como ele nunca foi um definidor, como você bem disse, aí ele tem que melhorar, perdão, o cacoete dele. Ele tem que melhorar o pezinho dele. Nesse jogo, por exemplo, depois que ele faz o primeiro gol, ele recebe uma bola cruzada, que ele dá uma testada reta. Não dá. Aí o Cássio fez uma grande defesa. Olha de novo, foi uma testada reta. Se ele faz igual o Vargas, cabeceia pra baixo, é gol. Então o que tá faltando pro Paulinho talvez seja melhorar um pouquinho a pontaria. Um pouquinho a pontaria, mas é um jogador diferenciado. É um jogador que no Atlético tem tudo pra se tornar ídolo. Vem fazendo muitos gols e aqueles que pegam no pé do Paulinho, eu não encontro outra palavra que não seja. Debaneio, loucura e ele tá numa outra dimensão. Aí ele tá perdendo muito gol. Meu amigo, olha os números dele, os números dele são absurdos. Ah, é no Mineiro, mas era onde tinha pra fazer gol, mas no Brasileiro já meteu mais dois. Na Libertadores ele fez baixo. É porque fala pré-Libertadores, mesmo gol. Na Libertadores também. Na Libertadores ele tá arrebentando, cara. Tá arrebentando. Paulinho é futuro craque, Paulinho é um cara que nós vamos vender no final da temporada, meu amigo. Eu não acredito. Nessa? Nessa temporada que ele vai. Já? Já, já. O jovem do jeito que ele é, se ele continuar com essa média de gol, gente, ele, futebol, se analisa a idade por aí pra Europa. Ele tem a questão que ele já foi e voltou. Isso pesa um pouquinho também. Eu acho que no final da temporada, mantendo a média atual, ele vai chegar em 30 e poucos gols, 40 gols, Europa. Aqui, ele vai completar 23 anos. Paulinho vai completar 23 anos agora. Ele é 2000. Em julho, ele é 2000. Thiago, tem que segurar um pouquinho mais, hein? Não, pra ele virar ídolo. Tem uma coisa que eu tenho inveja do Paulinho, é a idade, cara. Ele ia ser de 2000, tá? Thiago, 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 Thiago já tava, isso eu não invejo não. Já tava babado e tu tá babado, tá bom. Aqui na banca. Nada, eu tinha 9 anos, 2000. Mas, cara, eu tô com rap em quase tudo. Eu acho que é devaneio quem critica o Paulinho. Paulinho é um baita jogador. A gente tem que entender que o Paulinho é um jogador que tá acostumado a jogar especialmente pelo lado esquerdo do ataque. Ele fez isso no Vasco, ele fez isso na Alemanha, ele fez isso na seleção brasileira campeão olímpica. Então, é um jogador que atua pelo lado esquerdo do ataque. No Atlético, ele teve que virar centroavante, teve que virar um definidor, por decisão do treinador. Eu acredito que não é a melhor forma que o Paulinho vai jogar. Eu acho que se ele jogar aberto pela esquerda, ele vai render mais ainda do que ele tá rendendo. E eu ainda acho que ele esteja rendendo bem nessa função que o treinador escolheu pra ele. Só que eu acho que ele chegou como craque, Altinho. Porque quando chega com o salário que chegou, quando chega com a pompa que ele chegou, é um jogador que chega assim como craque pra mim, viu, Ré? Eu não sei se ele é uma aposta. Pra mim, outros são apostas. Peraí, a gente vai discutir ainda porque eu quero ouvir. Eu quero ouvir.